CS GO FAST, tente sua sorte! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, pra quem não sabe, eu posto vídeos todos os dias aqui no canal, às 13 horas, né? Vídeos quase sempre, na verdade é sempre Vídeos de CS GO, então mano, se você curte CS GO, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Seguinte pessoal, hoje é dia 24 de dezembro, né? Como eu imagino que vocês já sabem, é véspera de Natal Então até por isso, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curtinho, só conversando com vocês, né? Eu vou trazer um desafio, que eu acho que vocês vão gostar demais, é muito legal esse desafio Mas já já eu falo sobre ele, calma aí Enfim, hoje é véspera de Natal, então é por isso que eu tô postando esse vídeo curto, né? Esse vídeo diferente Porque hoje é dia de você comemorar com a família, né? Tipo, mano, família, amigo, enfim, velho Comendo muito, comendo pouco, o importante é você curtir esse dia Porque é uma vez no ano e você nunca sabe o dia de amanhã Então, vamos curtir demais hoje dia 24 Vamos curtir demais amanhã dia 25 Vamos curtir o dia 31 Dia 1, mano, vamos curtir todos os dias Uma das coisas que eu queria de Natal é conseguir arrumar meu cabelo, mano Porque tá complicado, cara Olha isso Tá complicado aqui, meu Pelo amor de Deus Galera, muitos canais de CSGO costumam fazer sorteios em épocas natalinas, né? Em datas especiais E eu também tava planejando fazer um sorteio de uma skin muito legal, né? Quem sabe até uma faca Só que aí eu tive uma ideia muito, muito top E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais do que um sorteio Bem, galera, eu quero lançar um desafio para vocês E esse desafio só terá apenas um vencedor Só que qualquer um de vocês pode vencer Você precisa só de, tipo, muita inteligência E você precisa gostar dos meus vídeos Porque você vai ter que assistir pelo menos nos próximos três vídeos Se você não gosta, aí talvez seja um pouco difícil pra você Mas se você gosta, eu tenho certeza que vai ser muito fácil Bem, galera, esse desafio eu coloquei o nome de o Enigma da Skin Como assim o Enigma da Skin? Calma, eu vou explicar pra vocês Galera, a partir do próximo vídeo do canal Os próximos três vídeos Em algum momento do vídeo Assim, em algum momento Em um momento, pode ser no começo, no fim, no meio, não sei Vai aparecer em algum canto da tela Uma frase Uma frase, mas assim, ela vai aparecer bem rapidinho Senão vai aparecer e sumir, só Isso vai acontecer nos próximos três vídeos Contando a partir do vídeo de amanhã Ou seja, serão três frases Em três vídeos Que juntas, elas irão formar uma frase ainda maior Uma frase um pouco mais complexa Se você acha que o vencedor será aquele primeiro Que irá juntar as três frases E me mandar a frase completa Hum, você está um pouco errado, cara Você está um pouco errado O negócio é o seguinte, galera Vai ter muita gente Eu acho que quase todo mundo Vai conseguir descobrir qual é essa frase final Mas eu acho que muitos poucos Ou até só um Ou sei lá, talvez ninguém Vai conseguir decifrar essa frase Sim, porque essa frase Assim, eu não vou dar spoiler, né Eu não vou falar aqui que frase é Mas ela tem um significado E alguém tem que descobrir O que eu quis dizer Com aquela frase Mano Quem acompanhou os últimos vídeos do canal Quando lê assim a frase, né Se você tiver um pouco de inteligência Um pouco de raciocínio Você pode até tirar algumas conclusões do Google também Caso você não saiba, né Eu não vou ficar falando muito Porque senão eu vou acabar dizendo a frase aqui Enfim, galera O vencedor será aquele que conseguir decifrar A frase final da junção das três frases Que serão divididas em três vídeos Eu acho que vocês entenderam Pra quem não entendeu Volta o vídeo E fica assistindo Até você conseguir entender Porque o desafio já começa aqui Você conseguir entender O objetivo desse desafio Que é, eu consegui juntar a frase E eu já resolvi o Enigma O que eu faço? Onde eu te mando? Quem descobriu o Enigma Pode me mandar ou no Twitter Sim, você pode mandar no meu Twitter Lá na DM Mas eu prefiro que você tweet pra mim Aí você fala Cachorro, mas se eu tweetar As pessoas vão ver Não, calma O vencedor será apenas o primeiro Que me enviar a resposta do Enigma Da forma correta Todo o resto que enviar depois Já não vai adiantar mais Já perdeu Então, mano O que eu aconselho? A partir de amanhã Assista todos os vídeos do canal Sem exceção Porque as frases podem aparecer A qualquer momento do vídeo No começo, no meio do fim Entre meio e o fim Entre meio e o começo Não sei Assistam todos os vídeos com atenção E o vencedor, né? O cara que conseguir decifrar esse Enigma O que ele vai ganhar, hein? O que ele vai ganhar? O vencedor vai basicamente Poder escolher qualquer skin Que ele queira Até 200 reais Então sim Eu irei dar uma skin de 200 reais Então, mano É uma oportunidade única Eu acho que é algo diferente Eu acho que sorteio De algo meio saturado, né? De algo meio chato Eu quero dar um pouco de emoção pra isso Porque aqui é o canal Cachorro 1337 E por último Eu quero fazer um outro desafio com vocês Se esse vídeo bater a meta De 3 mil likes Mano 3 mil likes Só que tem que bater 3 mil likes Em 48 horas Ou seja Em 2 dias Se esse vídeo bater 3 mil likes Em 48 horas Eu farei Um outro desafio Um outro Enigma Para o dia 1 de janeiro Será que vocês conseguem? Eu tenho certeza Que vocês conseguem E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Da minha ideia Diga nos comentários O que vocês acharam, né? Eu achei muito Mano, sério Não querendo me gabar Mas eu achei espetacular Essa minha ideia E é isso aí, manos Eu e o Rinho Vou ficando por aqui Um Feliz Natal Adiantado para todos vocês Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.